Eu quero saber galera como é que vocês estão, bem-vindos a mais um vídeo de Pokémon vs Zumbi, bora jogar? Beleza, estamos aqui na casa do Raus, certo? Vamos lá, vamos escolher os nossos Pokémon que a gente vai levar hoje Quero testar esse cara aqui, né? Pronto, vamos lá Deram a ideia no vídeo passado, colocar os Pikachu na frente, vamos testar essa ideia que é boa Porque se por acaso o Zumbi passar, ele não pega ainda, ele continua tomando porrada do Bells Proof, né? Vamos deixar aqui, vamos fazer uma linha na frente, eu nunca fiz isso aqui, viu? Eu sempre coloco, no caso o Sol, né? O Pikachu, o Solzinho, né? Eu sempre coloquei na primeira linha Vocês baixaram galera? Quem baixou aí o joguinho aí pra testar? Vocês estão jogando Pokémon vs Zumbi? Muito bom, né cara? É, o Plant vs Zumbi original já era muito bom também Aí, cinco Pokémon, cinco Pikachu, certo? Agora é só encher de armadilhas pra gente se proteger Eu quero fazer 50 logo, deixa eu colocar esse cara aqui Porque esse cara tem o capacete, os caras que tem capacete da equipe Rocket, eles são mais demorados pra morrer Quero usar a planta, velho A planta tinha? Eu não lembro, acho que a planta é igual a rabanete, né? Era rabanete ou era repolho Que tinha no Plant vs Zumbi? Nossa, o Plant vs Zumbi é muito bom, né galera? Eles falaram que vão trazer outro de volta aí, só que não vai mostrar na E3, eu queria que mostrasse na E3, mas não vai mostrar O Plant vs Zumbi é muito bom, velho, nossa senhora, muito bom Vamos lá, vamos testar Calma aí, deixa eu ver De onde que eu posso pôr Aqui ó, nesse cara aqui Por que eu coloquei tanto na frente? É uso unitário, será? Por que eu coloquei tanto na frente? Eu não lembro por que eu coloquei na frente Ele usa uma vez só? Ah, ele usa uma vez só Por isso que eu coloquei na frente Eu lembrava, eu lembro que esse bicho aqui Tinha que pôr na frente, mas não lembrava por que Ah, beleza Vou colocar aqui e começar A equipar os malandro Ah, aqui ó É caro pra usar uma vez só, né, velho? Não gostei não, velho Usou uma vez só e é caro Agora ela vai comer de novo Vamos ver se ela vai comer de novo Pô, o cara que fez essas animações foi muito bem, né galera? Tá muito bem feito os pokémonzinhos, velho Olha lá, ela usa uma vez Ela come um bicho e depois é comida Ah, não gostei não Curti não Não vou mais usar não a planta Não chama carnivine Carnivine Pior que tem uma planta carnívora no... Só que ela é redondona, né? No Plant vs Zombie Garden Warfare Muito boa Eu não gosto muito de jogar com ela, mas ela é da hora Planta carnívora Bora Para de falar, Halsey Vai, vamos É, na verdade não tem o que falar, vamos Só esperar os zumbis virem Virem com nós Virem com nós Agora força total Aqui, ó Escudetos Pra geral Pra escudinhos, pra todo mundo Essa linha de... De... De duas ervilhas Já é o suficiente É, da dispara a ervilha Nossa, eu tô... Eu tô... Nossa, galera Tô jogando esse jogo Eu tô com vontade de baixar o Plant vs Zombie, véi Nossa, eu acho que eu vou baixar o Plant vs Zombie hoje pra jogar É muito bom, cara Ah, sai daí, vai Sai daí, vai Opa O que que é isso aqui? Nossa Ai, caramba Cadê? É o Bellsprue Fully Bellsprue Bellsprue É, pistola Bellsprue Pistola Nossa Vamos lá, galera Ó Esse, esse cara Tem que ter Vamos colocar o Bellsprue Pistola pra gente testar ele, né 150, 25 Não Esse aí Esses dois aqui eu não coloco Por quê? Esse cara aqui é bom Né O Vanillite 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 Só que ele é muito caro E esse cara aqui é ruim Eu não gostei Entendeu? Esse Esse É o Diglett Ele é baratinho 25 Você coloca ele E ele te ajuda, tá ligado? E os Voltorbis também, né São muito interessantes Aqui eu sei que vai vir um cara pulando aqui Já, já Já, já, já Vai aparecer aqui o atleta Olha o que eu vou fazer Eu vou Vou colocar Vou colocar um desse aqui atrás Aqui, mano Explode, explode, explode Explode Aê Vamos lá Agora o bicho vai pegar, velho Agora é só escudos Vou colocar aqui Vai demorar só o tempo de recarga Vou colocar aqui Esse Bells Proof É Como que fala? Bravo, assim Ele 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 é equivalente a dois, né Equivalente a dois Esse aqui vai morrer Não vai chegar não Não vai chegar não, rapaz Pronto Beleza, beleza Tem proteção Esse cara aqui era pra botar pra trás, né Beleza, beleza, beleza Beleza Não vou colocar mais Bells Proof É pistola Não vou Essa é a nossa Nossa estratégia aqui, mano Não vou Não vou mais fazer não Colocar só Golems Golems, golems Mais um aqui Bota mais um Aqui e um ali Um capacete Vai passar Não passarão Tome Gosto de fazer linhas assim Eu não sei por que eu gosto de fazer linhas assim Desde o primeiro É, desde o primeiro não Esse aqui é o primeiro, né Ele é feito em cima do primeiro Sempre gostei de jogar Punch vs. zombie Fazendo linhas assim Da mesma espécie Não sei por que Todo mundo joga assim, será? Estratégia aqui, ó Quem passou essa estratégia De colocar os Pikachu na frente Foi bem, cara Foi bem Boa, boa, boa Falta mais um golenzinho Pula ali Pula ali Que você vai cair Olha onde você vai cair Aqui, ó Pula aqui Mais um golenzinho Não passa É duas ervilhas, velho Não passa nem ferrando Pronto Tá tudo protegido Só esse golen que tá na posição errada Mas tá tranquilo Deixar Vou fazer isso aqui, ó Ninguém passa, B Nem precisa mais coletar nada Só vou coletar Pra coletar mesmo Mas nem precisa Então é isso aqui ainda Já acaba o carraço De todo mundo aí E não deliberou Carta nova? Ah, uma grande horda Vai chegar Ah, uma grande horda Horda final Agora, agora O bicho pega Grande horda Era essa aí? Grande horda Essa que era Grande horda? Esse jogo tá brincando Comigo, velho Ui O que foi isso aqui? O que caiu aqui? Tem alguma coisa ali, velho Não sei o que que é Estamos prestes a fazer uma visita à sua casa Deixe seu cérebro em um lugar facilmente encontrado Seriamente os zumbis Ah, 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 ah Dá licença O zumbi mandou uma carta, velho Nossa, agora Agora eu vou usar o Bells por... Eita, pega Eita, 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 eita Vamo lá, vamo lá Deixa eu, espera, espera, espera Espera juntar mais É pra colocar, será? Não sei Acho que é pra pôr E não tem... E não tem... Não tem energia? Assim fica fácil Não tem energia, fica fácil Ah, já vou limpar isso aqui já Assim fica fácil vir os negócios Mais fácil do que vir coraçãozinho Fácil assim Olha o tanto de ervilha Olha o tanto de ervilha Olha o tanto de ervilha, galera Olha o tanto de ervilha, velho Olha o tanto de ervilha, deixa eu ver Essa é disparar ervilha Aqui, ó Duplas, tudo dupla, galera Tudo dupla Disparar ervilha dupla e tudo Nossa, puta monte, cara Olha isso Dispara o triplo, galera Dispara o triplo Olha isso, velho Nossa, velho Aí é quatro, cara Quatro dupla Meu Deus, que da hora, velho Da hora, velho Da hora demais Nossa, da hora, da hora Você coloca até a metade assim É da hora, né, galera Só planta carnívora Olha isso, que da hora, velho Nossa, cara Olha o tanto, olha o tanto Agora sim Agora o bicho vai pegar Agora o bicho vai pegar Olha isso, olha isso Tirar todos os diglets Yes Nossa Ih, carta zero Nossa, caramba Colocou um monte, velho Que da hora Lanças porros a curta distância Que é zero? Custa zero? E aí, House Como é que você tá? Ok, esses sumbios não se rendem Já percebeu que é diferente enfrentar um zumbi de dia e de noite? Não vai ter energia caindo durante a noite Você ainda pode receber energia do Pikachu Dificilmente Mas por sorte você possui alguns fungos Que custam zero Use o quanto for necessário Sobreviva Nossa Não tem Nossa Agora ferrou Gera energia pra lançar nos Pokémon Putz, ferrou, cara E agora? Nem vou colocar o Pikachu Nem vou colocar, mano O Pikachu não funciona Caramba Agora ferrou O Pikachu não dropa energia, né? Vou colocar só pra ver Mas eu acho que ele não dropa energia, né? De noite, né? Vixe, cara Ferrou Só ver aqui Qualquer coisa eu pego com o Pokébola Vamos ver Acho que ele não vai dropar energia nenhuma, né, velho? Começar a colocar já os fungos, né? Ah, ele dropa Ele dropa sim, pô Ah, ele dropa sim Dropa pouco, mas dropa A linha ideal pra colocar os gomelos é aqui Porque a partir de 3 eles já acertam, tá, galera? Então você coloca aqui, ó Ele chegar nessa linha aqui Ele vai tomar dano dos dois, ó Minha horta horta Eu já tô preparado Ah, esse cara aqui é muito bom Esse cabra aqui é bom demais Ha, ha, ha Coffin Bom, galera, é isso O vídeo de hoje vai falando por aqui A gente vai testar o Coffin na próxima, certo? Ei, quer comprar espaço? Isso vai custar 750? 750? Eu tenho? Sim, quero Se eu tiver 5 mil Eu te venderia outro espaço Tá bom Certo? Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo A gente vai testar o Coffin Exala gás Que ultrapassa portas Olha lá Ele vai... Exala gás Que ultrapassa portas Então é específico pra aquele inimigo Que tá com uma porta Ha, ha Certo? Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa o gostei Clica no like, galera Se inscreve no canal Vejo vocês na próxima Grande abraço Valeu! Valeu!